Ó, Rio das Ostras, pessoal. É, a praia aí, ó. A praia, a sua direita aí. Nós vamos pegar pra BR-101, vamos pegar aqui a esquerda aqui agora. Então tá aí a praia aí, é, Rio das Ostras. Siga direto aqui, será que vai lá pra Macaé? Comenta aí. Pessoal, ó, é a sequência dos vídeos lá, tá? Informar o que tá acontecendo, né? Senão, senão não sabe o que tá acontecendo. Boa tarde pra vocês, tá? Essa viagem que eu fiz aqui, essa semana, pra região dos lagos aqui. Aí trazendo os vídeos aí pra vocês, tá? Acompanhar o segundo vídeo aí. Esse é o terceiro, tá? Aqui é Rio das Ostras. Eu vi a placa da entrada da cidade ali. Primeira vez eu passando pela região, então pedi ajuda aos universitários, que é vocês. Beleza? Hoje é o dia 26 de 5 de 2023. Agora é exato 16 horas e... 15 horas e 26 minutos. Ok? Aqui, vamos sair lá na BR-101, né? Pelos meus cálculos aqui, é lá no quilômetro 190 ali, no início da Reserva Biológica União. Ok? Nós estamos aberto assim. Incrível, né? Tá dando 13 quilômetros a BR-101. Gente... Eu tenho que imaginar que fosse tão perto assim. Beleza, pessoal? Pois é. Será que na BR-101 eu leio se eu conseguir fazer o vídeo até lá, né? A câmera tá com pouca carga que eu vim fazendo vídeo, fazendo vídeo. Então, a gente finaliza o vídeo, ok? Rio das Ostras aqui. Vamos aí seguindo sentido a BR-101, tá? Pra você que não acompanhou pegando esse vídeo aqui e não acompanhou os outros. O primeiro que eu fiz na região dos lagos, que foi lá na RJ-124, saindo da BR-101 no quilômetro 261, lá em Rio Bonito. Vim até São Pedro da Aldeia. Aí, pernoitei ali, fiz uma descarga ali. Descarreguei o caminhão. Aí, agora eu tô indo sentido Espírito Santo. Aí, eu passei ali por... Pertence a Cabo Frio, né? Cabo Frio. E ali agora... Aqui agora, Rio das Ostras. Não saí ali na BR-101. Ok? Estamos entendidos? Então, se você não viu os vídeos passados aí da região dos lagos aqui, vou vir vocês pra observar lá, tá? Paulêusa, beleza? É... Trânsito aqui, tá? Ó... Tem um amigo do Munk lá na frente, lá. Tá o sinal fechado. Engarrafou um pouquinho, agora vai. Então, pessoal. Vamos, bora lá. Meu amigo Everaldo Cardoso e Alto Requitibá, Minas Gerais. Brás pra você, viu? Ó, conhece aqui? Rio das Ostras. É, muita gente pega as férias e manda o pé pra cá. Região dos lagos inteiros aqui, tá? Não achei longe pra ir do Balneário pro outro aqui. Tá bem perto, tá? Bem perto mesmo. Eu que não conhecia aqui, só mostrava a saída lá da BR-101 pra cá. Ó, quem vai lá pra região dos lagos, tá? São Pedalteiro, Rio das Rosas, Cabo Frio. É aí que vai, tá? Então, a entrada eu mostrando pra vocês. Aí, hoje chegou o dia de eu estar passando. Que bom, né? É o que eu falo. Ninguém sabe o dia da manhã. Uma hora que você fala que não passa. Mas, mesmo a hora, surge uma viagem, você tem que passar. E assim a gente vai conhecendo esse Brasil. Nossa, meu Deus. Maravilhoso. Do Valino Ramos de Mesquita, Rio de Janeiro. Amigo do Valino, abraço pra você, tá? Obrigado pela atenção, pelo carinho, pelo apoio aqui no canal. Seu Belarmino, Belarmino Ribeiro, amigo Orlando. É, lá de Magé. Magé não. Duque de Caxias. De Magé, meu amigo Wesley Ramos. Valeu, Wesley Ramos de Magé. Abraço pra você, viu? Amigo do Valino. Do Valino Ramos de Mesquita. Amigo do Valino Ramos de Mesquita. Eu tô confundindo a baixada, tá? Pontos nos índios. Do Valino Ramos de Mesquita. Wesley Ramos de Magé. Belarmino Ribeiro. Nossa, Belarmino. Até aqui no Instagram. Seu Belarmino Ribeiro e o filho Orlando é de Duque de Caxias. Não confunde as peças, não. A gente conserta. Consertou, a gente... Errou, a gente conserta, né? Aqui é o vivo, tá? Aqui eu não tenho como fazer a edição, não tenho que consertar a voz, não. Áudio é um negócio que eu não aprendi a trabalhar ainda, tá, pessoal? Áudio aí é natural. Ah, tem que trabalhar o áudio, tirar isso, tirar ruído. Rapaz, trabalhar áudio aí pra mim é ter um estudo à parte. Então, áudio aí, do jeito que saiu aqui, vai pra isso eu faço umas ediçãozinhas básicas. E de estrada é uma ediçãozinha fácil, tá? É, da rodovia, engenheiro, bom, Gonzaga. Então, de caminhões eu trago aí que é mais delicado, né? Aí requer muito tempo, ver se é isso mesmo. Sondar dúvida, ver com os meninos lá das montadoras. Enfim, de caminhões é bem mais, de estrada é bem mais tranquilo. De caminhões é um pouco mais delicado, beleza? Então, áudio, eu não trabalho. Do jeito que vem o áudio aí, eu não faço trabalho com áudio. Faço trabalho aí na edições, ok? Tem muito o que aprender aí, trabalhar, né? No caso do áudio. Seguir reto aqui, aí um retorno, tá? E eu vou lembrando de vocês aqui. Beleza? Vamos aqui pegar o sol de frente agora. Vai castigar, né? Pegar o sol de frente aqui. Vamos entrar aí. Ah, ele entrou. Estou dando certo. E aqui é bem próximo à BR-101. E eu não sabia, meu amigo Benedito Ferreira de Serra, no Espírito Santo. Praça pra você, viu? Jânia, o Jânia de São Paulo. Ô, Jânia, obrigado pela atenção, pelo carinho, tá? Muito obrigado. Sando Sobrinho, espero feliz. Ô, Sando, praça pra você, viu? Minha esposa é de Neia, sempre ligadinho aqui. Meu amigo Belmar, né? De Promenal Santa Catarina. Tem um amigo aqui que eu tenho que lembrar dele aqui. Eu registrei ele aqui, eu gosto de lembrar, tá? Senão o carro vai esquecendo, né? É. Pensa num trem que é um cara que anota todo o trenzinho, pra não esquecer. É eu, tá? Eu anotar o esquecer. Meu amigo Luiz Carlos. Luiz Carlos aí, de São Bernardo Campo, São Paulo. Valeu, Luiz Carlos. Um abraço pra você, tá? E o amigo Carlos Augusto também, é lá de São Bernardo Campo. Ô, meu amigão Carlos Augusto, um abraço pra você, viu? O Luiz André, o André de Colatina, lá no Espírito Santo. Ô, André, abraço. Obrigado pela mensagem, tá? Lê hoje a sua mensagem. Você mandou, acho que ontem, né? Às vezes atrasa um dia aí, pessoal. Mas eu sempre aí tô lembrando, tá? Alberto Costa, Campos 12 Goitacasa. Ô, amigo Alberto. Daqui a pouco tá passando por aí, ó. Tô chegando na B101 agora. Daqui a pouco tá passando por aí. Amigo Alberto Costa de... Alberto Costa de... Campos 12 Goitacasa, Rio de Janeiro. Bastante amigo aí de Campos. Amigo Donato Pux. Ô, Donato. Como é que você tá, irmão? Adriano Ferreira também, lá de Conselheiro Josina. Abraço pra você, viu? Amigo João Paulo. Amigo João Paulo aqui. Mandou mensagem ontem no Instagram. Manda alô pra mim no canal. Ô, João Paulo, você mandou sua cidade? Sempre manda o alô. Aí você puder mandar, pessoal, mandar a cidade, tá? Mas ô, João Paulo. Eu creio que é do Nordeste, né? Mandou mensagem no Instagram ontem pra mim. Obrigado, meu amigo João Paulo. Valeu. Desculpa a correria aí, mas eu tô... Tô aqui respondendo atrasado, mas respondendo. Ó, pessoal, 80 por hora aqui, tá? Velocidade 80 por hora. Tá um pão que vá. Ali tem uma placa ali bem bonita assim. É, obrigado por sua visita. Volte sempre. Aqui é Rio das Ostras. Só volte sempre a Rio das Ostras. Rio de Janeiro. É, aqui região dos lagos. Nós entramos lá em Rio Bonito, fomos passando por dentro, saímos por aqui, tá? Tá conhecido ali, tá? Nossa, um monte de farol ali buzinou. Pois é, Cacá Costa. É, mostrar rodoviário de contígio lá em Linhares. Ah, tá. Eu mostro lá, tá? É do ladinho ali da Áigua Branca. Na verdade, é uma pequena rodoviária, né? Mas é uma agência de viagem, né? Uma agência de vender passagem. Tá bom? Cacá Costa fez esse pedido aí. Kleber Basto. Kleber Bastos. Amigo Kleber Basto. Cadê a cidade? Esqueci a cidade aqui. Notações aqui. Nessas anotações aqui não tem a cidade. Um comentário que ele fez aqui no canal. Ele pediu pra gravar o bairro Linhares 5, que ele morou lá há muitos anos. Valeu, meu amigo Kleber Basto. E meu amigo Genaro Antunes, agora já com 70 anos. Ontem, dia 25 de maio de 2023, fez 70 anos. Abraço pra você. Obrigado pela dica, tá, irmão? Muito obrigado aí pela atenção aí. Obrigado pelas palavras. É tudo que é pra ajudar, pra somar. Eu recebo de braços abertos, sugestão, orientações, correção. Se puder aí pra me ajudar, pode ficar sem a vontade, tá? Muito obrigado aí. Deu bastante dicas aí que eu vou levar à frente, tá? Eu, sim, vou levar. Sempre dicas é boa. Valeu, meu amigo Genaro Antunes, lá de BH. Aniversário ontem, fez 70 anos. Ô, rapaz, 70 anos. Abraço pra você, viu? Ah, o Kleber Basto é do Rio de Janeiro. Agora é outra mensagem que tem a cidade dele. É, é, o estado, né? Do Rio de Janeiro. Valeu, meu amigo Kleber Basto. Obrigadão aí, viu? Tu, 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 tu. Amigo aqui, José Edinaldo. Lá da Alagoas. É, José Edinaldo. Ô, José Edinaldo, braço pra você. Obrigado pela atenção. Obrigado pelo carinho, tá? Obrigado aí pelo apoio. Deus abençoe, viu, irmão? Elenildo. O amigo Elenildo aqui. Ah, o Elenildo aqui deu uma sugestão passando ali na antiga BR-101 que passava dentro de Itaboraí ali. Você que vem ali, sabe aquele viaduto que passa por dentro de Itaboraí? Passa naquela reta, aquele tipo, é tipo um contorno, né? Era aquela ali, né? Não vou passar lá, amigo Elenildo. Só pra poder trazer aqui. Que eu também, né? Não conheço, né? Só lembro que quando eu comecei a passar, já era por cá, né? Se eu não me engano, a primeira vez que eu passei lá foi 2005 pra 2006. Agora não tenho recordação. Foi uma viagem... É... Primeira viagem foi... Depois de me fazer a segunda demorou muito. Eu não me lembro se eu passei 2005, 2006. Se já passava ali por fora ou em Itaboraí. É lá por dentro de Itaboraí. Beleza, meu amigo? Elenildo Cardoso. Obrigado, tá? Por deixar a mensagem, a sua sugestão aqui de vídeo. É, meu amigo Dovalino Ramos aqui. É, não esquecer não, tá, Domingo? Dovalino Ramos, manda mensagem direta. Ele é de Mesquita, tá? Mesquita. O que tem família Ramos, família Silva aí, acaba confundindo, tá? Só a família Ramos do Rio de Janeiro tem um monte, né? Eu creio que nenhum conhece os outros, né? Senão eu já tinha comentado. Ele é meu parente. Dovalino Ramos, Wesley Ramos, Josué Ramos. É tudo Rio de Janeiro. Josué é de Itanguá. É, o Wesley Ramos de Magé. E o Dovalino Ramos é lá de Mesquita. Bras por vocês. E o família Ramos? Pois é. Ao minha anunciação, lá de Bertioga, São Paulo. Ao meu braço, viu? Obrigado. Ao minha anunciação, lá de São... Bertioga, São Paulo. José Bonifácio, amigo José Bonifácio, aqui lá de Paraíba. Queimadas, José Bonifácio. Ô, braço pra você, viu? Obrigado pela atenção. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo apoio. Amigo Arnaldo Santos. É, Arnaldo Santos. Lá de São Mateus, Norte do Espírito Santo. Balanço, pessoal. Obrigado pela atenção. Obrigado pelo carinho. Já tô aqui observando já a BR-101. Cês viram que chegou rapidinho, rapidinho. Esse vídeo pode ser Rio das Ustras, Atena BR-101, aqui no quilômetro 190. Pra quem vai sentir do Espírito Santo, nós vamos na regressiva, assim. Então, vocês vão sair aqui, 190km, lá da divisa Campos dos Goitacazes, com Mimoso do Sul, ali na barreira fiscal. Nós vamos que vamos, com a graça de Deus. Eu vou chegar em casa com a fé em Deus, com a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós venho aqui, passando todo mundo na canhanta, na faixa contínua. E tem um radar de 50 mil, pai. Tá, vamos que vamos. O cavalinho bonito ali, ó. Olha lá, tá indo embora. Nossa Senhora. Jesus amado. Pois é, pessoal. A gente vê a situação assim, se você se observa, né? A questão de educação no trânsito, a questão de orientação, né? De respeitar o próximo, né? Às vezes acontecem vários acidentes, né? Meu Deus. A gente tem deparado aí nas estradas com tantos acidentes, né? A atitude de certas pessoas que, às vezes, causa dano fatal aí aos demais. Só Deus pra proteger todos nós aí na estrada. Os amigos de viagem, muito cuidado. Eu não sei se as pessoas estão perdendo a paciência no trânsito devido ao veículo aumentou muito. E as vias é as mesmas. A infraestrutura continua as mesmas. Fica aí, não aguarda aí de novas faixas. São as vias melhores. E o veículo foi aumentando. O engarrafamento aumenta. Meu Deus. Pessoal, você sabe que patrimõezinho é esse aqui? Desculpa, é bairro, né? Acho que é bairro, né? Comenta aí pra mim, tá? Comenta aí pra mim, tá? Se eu subir aqui, pessoal, eu vou passar por cima da BR-101. Eu vou ir sentido Rio de Janeiro, sentido Casimiro, tá? Eu tenho que pegar aqui, ó. Ali, ali já é BR-101. Pra que eu que vou estar sentido o campo? Até nesse bairro aqui eu já vim uma vez, tá? Já vim uma vez. Agora é pra lá primeira vez. Beleza? Muito obrigado a todos vocês que eu acompanhar. Esse vídeo aqui vai ser de... Vai ser a chamada de Rio das Ostras até BR-101. Aqui já é, como se diz, a nossa praia. Aqui já é o camisinho de casa, né? Oh, maravilha. Pois é, ó. Então tá ali, ó. Rodovia Mário Covas. É, aqui é o quilômetro 190, tá? Nós vamos aqui. Oi! Vamos aqui na regressiva. Beleza? Aí vai aparecer a placa ali do quilômetro 190 agora. Ok? Nunca entrei ali, mas de lá quando vi o trajeto. Falei, não, sei lá, no quilômetro 190. Então, bacana aí, bem desenhada aí. Aqui, artérias fluminense 0800 2820 101. Ok? Beleza? Obrigadão aí pela atenção. Obrigado pelo carinho. Vou finalizar aqui, tá? Aqui, ó. Reserva Biológica União. História da reserva aqui, se tem curiosidade, eu tenho dois vídeos aqui só da reserva aqui, contando a história da reserva biológica União. Cirléia Machado, Marabá, um parabraço pra você. Laura Rangel de Jacaraí, São Paulo. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Paulo Roberto de Serra de Martins, Rio Grande do Norte. Cleber Bize, meu amigo Cleber Bize. Ô, irmão, um abraço pra você, viu? Obrigado aí pela atenção, pelo carinho. Meu amigo Eduardo Freire, lá de Santa Mara, São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Maria Aparecida, de Barreto, São Paulo. Quanta gente boa acompanhando aqui no canal. Muito obrigado. Saímos lá da praia, viemos até aqui, ó. Começou o vídeo lá na praia, né? Lá de Cabo Frio na praia. Eu achei que era mais longe, mas era bem pertinho, né? Pessoal, muito obrigado, tá? Obrigado a todos vocês por acompanhar aqui o canal. Vou finalizar o vídeo por aqui. A bateria já tá na última. Botei pra carregar agora aí, gravando aqui pra vocês. Mas a bichinha tá aqui. Tá difícil fazer a configuração aqui de carga com vídeos. Beleza, que eu deixei quase esgotar também pra botar aqui o carregador ter botado antes, né? Mas tudo bem, beleza? Tá valendo. Gostaram do vídeo? Deixa aí seu like, tá? Gostou mais ainda? Né, inscrito? Se inscreve aí pra dar essa força, tá? E recentemente, agora, mais, a gente vai trazer mais vídeo aqui no canal. Muito obrigado, tá? Muito obrigado, meu. Tico feliz aí. Mais uma semana finaliza aí com a graça de Deus. Deu tudo certo. Amém, tá? Apesar que lá em São Piedade, a aldeia é hora pra se carregar no máximo. Duas, três horas, que era pouco os pallets. Eu fiquei 24 horas. Dormi lá. Almocei. Fiz um lanche na janta, né? Depois, almocei novo. Tomei café. Mas o primeiro cliente assim mesmo tem que registrar produto, aquela série de coisas. Tem que fazer a... Depois vai ser mais rápido. Já tá tudo registrado, né? Graças a Deus é tudo certo. A gente tem que... Não tem vitória, né? Sem ter uma luta, né? Então tem que ter uma luta. Meu plano é chegar em casa ontem à noite ainda, por volta de meia-noite. Eu vou chegar hoje por volta de meia-noite. Só a ventilatória depois. Mas essa é a vida da gente, gente. Caminhoneiro, às vezes, as coisas não batem certinho. Imprevisto tem que resolver pra deixar as coisas prontinhas. Pra próxima semana. Beleza? Pessoal, muito obrigado, tá? Agora eu vou mesmo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Obrigado a todos vocês aí por acompanhar aqui o canal. E... Fui!